E como seria essa nova cena? Essa nova cena? Monkberry, Tênis Sujo, que tocou nas prévias, Logodilos, né? Tem uma infinidade. A própria banda do Rafa, sabe? Que não deu tempo de se inscrever. Tem uma série de bandas novas surgindo na cidade, sabe? Então assim, que daria pra montar uma programação só com essas bandas pra esse ano. Mas como é aniversário de 10 anos, a gente tá fechando o ciclo, vamos fechar com o que a gente pensou lá em 2001, né? E começar um novo ciclo a partir do ano que vem. O material de... Assim, mais democrático do que você pegar o material de avaliação e expor pras pessoas pra poder escolher... Muito mais democrático do que vocês escolherem. Do que escolher então. Mais democrático... E assim, o Marcelo falou que se fosse um formato antigo, o Mescalha nem ia tocar. Por quê? Porque não tem o perfil do... Vamos colocar assim... O Demoçu... A gente sempre pensa o Demoçu assim... Qual vai ser o conceito musical dele no ano de 2009? Qual vai ser o conceito musical dele no ano de 2010? Teve edições do Demoçu que foi totalmente punk rock. A gente só trazia bandas de hardcore e tal e tal. Teve edições do Demoçu que foi totalmente um mix. A gente colocava uma banda de hardcore pra tocar com uma banda de samba rock. Sabe? E esse ano a gente já tinha uma característica do festival. Sabe? Assim, o Demoçu sempre foi um mix. Um mix, mas um mix assim meio... É... Elaborado. 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 Vai ter um pouquinho disso, vai ter um pouquinho daquilo... Não é aleatório. É, não é aleatório. É segmentado, mas é um mix. E aí, assim, se fosse depender do conceito do Demoçu esse ano, talvez a gente não chamaria o Mescara. Sabe? Ou outras bandas também que participaram. Não é pela má qualidade, não é... Não, não. Entendi. É o desejo da gente que tinha uma questão que não encaixava. É o conceito estético da programação. E ainda assim, pode não ser do grado de vocês. Vocês podem não gostar do som dos caras e não convidariam, porque não é uma coisa... Não seria uma coisa de vontade. É assim, se fosse pro gosto pessoal, eu acho que muitas bandas não teriam tocado no Demoçu. Sim. A escolha é representativa. É. O que é representativo? Eu queria perguntar do Domingo. O Domingo, lá no blog, teve uma porção de comentário e tal. Eu achei mó barato aqui. Eu queria que se falassem desse espaço que foi aberto no Domingo. É uma geração, uma outra geração. É uma geração... Eu acredito que as gerações sempre têm conflitos. Principalmente, musicalmente, falando. É uma outra geração. Isso vai se transformar. Eles vão ter mais experiência em todos os sentidos. Isso vai se transformar. Só que é preciso ter essa abertura para eles poderem... Até porque tem gente que gosta do som dos meninos. Eu só queria perguntar, se da colaborativa, quem tem no primeiro final de semana? Isso é importante, Sato. Então, assim, sinceramente, o primeiro final de semana é o final de semana mais... Como é que eu vou dizer? Você falou que tinha músico. É, é. O nível musical do primeiro final de semana era indiscutível com o segundo final de semana, sabe? Tanto é que as pessoas, assim, para escolher uma banda foi uma coisa... Foi o contrário, assim, do que ficar, assim, falando... Ah, emo no domingo no parque, um dia emo, não sei o que, lá nas calças coloridas e tal, tal, que a Luiz falou que é esse conflito de gerações e tal. É que é normal. Normal, assim, porque a gente passou ovo. Vocês passaram ovo. É, foi... Ah, né? É, assim... Foi bem mais... É, o... O Monk Berry ganhou, acho que, se não me engano, por um ou dois votos do tênis sujo, sabe? Foi pau a pau. O Suatá ganhou do Iconilli por três votos de diferença da primeira para a segunda. Então, assim, foi muito, foi muito acirrada a disputa, sabe? E... Esse conflito de gerações, assim... E esse tipo de questionamento também, né, Luiz? A gente sempre sofreu, porque mexer, trabalhar com programação artística, você vai agradar uns e vai desagradar vários. A música, ela tem esse critério, porque, assim, se você fala que a música de determinada pessoa que gosta não é boa, ó, não gosta da sua música e tal, ela se sente ofendida pessoalmente, né?